E chegando mais um final de tardezinha, início de noite, nesse domingão E nada melhor do que agradecer a Deus Agradecer a Ele, essa semana incrível que a gente teve E já começamos o início de semana maravilhoso, né? Graças a Deus! Tudo pronto por aqui? Tudo pronto por ali, ó Um dia eu tenho certeza, pai, absoluta Que eu vou ser elegante igual o pai, de terno Ah, é isso, pai É elegante, não é? É Eu ainda não consigo usar Eu fico ainda meio assim Mas o mais importante Um terno pra mim? É Será? Bom, se Deus preparar, tá tudo certo E o teu olho tá muito chique Tá muito... Cuidado, senão você vai sujar o vovô Então, quero agradecer do fundo do coração Todos aqueles que nos acompanharam nesse domingo Agradeço demais a Deus Pela saúde, por tudo E pedir pra Ele proteção nessa semana que tá chegando É isso aí Amém? Que Deus abençoe a todos Que Deus possa cumprir o desejo de coração de todos Amém Amém, né?